Então, tenho muito que fazer um unboxing aqui de um produto que chegou aqui em casa É uma caneca aqui, é a caneca Fortuna Mighty Mug Tá escrito que é uma caneca que não cai quando você acidentalmente acerta ela, né? Muitas pessoas já compraram e tal Vamos ver, né? Na embalagem vem uma caneca E vem a embalagem, aí tá aqui, ó Tá escrito que tem uma garantia para toda a vida, basta você registrar no site, né? Tá lá, né? Aí tem o manual de instruções Explica aqui como ela funciona e tal, você empurra, ela não cai, você puxa e ela sai, né? Aí tem aqui, ela tal, você fecha, ela não vaza, você abre e ela sai líquido e tal, dá para colocar na máquina de lavar Louça, claro, né? Aí tem alguns cuidados Blá, 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 né? E aqui, ó Aqui, ó, 100% de satisfação, né? E aí tem umas coisas e tal, beleza Aqui é uma embalagem simples, né? Extremamente simples Então qual que é a ideia dessa caneca? A ideia é que você possa colocá-la numa mesa e ela não caia Mas você possa levantá-la, mas ela não cai Então se por acaso você coloca na sua bancada do lado do seu computador e esbarra, ela não vai cair, entendeu? Essa é a ideia Mas ela sai com facilidade, né? Vamos ver, né? Agora o mais importante, será que ele é a prova de líquidos mesmo? A prova de vazamentos? Isso aí é relevante, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui Você roda aqui Então, a caneca, né? E aqui tem um botão que abre e fecha, né? O teste de vazamento Vamos ver, né? Vamos ver, isso aqui é relativamente importante, né? Então tá aqui, né? Esse é o teste sobre vazamento, né? Eu poderia fazer esse teste com leite, né? Eu poderia fazer com cerveja, com café, né? Com whisky Com chá, mas eu vou fazer com água mesmo, né? Então, vamos colocar aqui Aqui, né? Quantidade razoável de água, né? Aqui ela tá aberta, fechada, né? Vamos ver se ela realmente É A prova de vazamentos, né? Isso é Eu acho que é o mais importante aqui, né? Vamos ver, né? Não sei se eu acusquei direito Com uma mão só é meio difícil, né? Olha Impressionado aqui, hein? Então Puxa E uma gotinha, hein? É É, realmente Realmente Tem um convite na embalagem, né? Ele convida você a colocar a caneca dentro da sua mochila, né? Imagino que Eles não sejam irresponsáveis, né? E aí você abre Vamos ver se Se tem água mesmo Olha só Impressionante É, aqui caiu umas gotinhas, viu? Caiu umas gotinhas, mas imagina que a tampa Não tava completamente seca, né? Mas Olha Parabéns aí, viu? Então assim, satisfação Interessante Interessante, produto interessante Por fim Eu Eu tenho a dizer o quê? Vale a pena a caneca? Tá bom? Não sei ainda, né? Eu vou testar por algum tempo E se Se for o caso Se tiver bastante visualização Esse vídeo Eu faço Uma revisão Posteriormente, né? Mas O que que eu digo? Essa caneca foi comprada diretamente Do site da empresa, né? Myrimug.com E lá Tem diversas opções de cores Eu comprei a cor mais simples Eu comprei a cor mais simples É a cor prateada Mas tem vermelha, preta Eu comprei a prateada porque eu imaginei que com Com a lavagem Ela poderia perder um pouco da coloração Ou ficar mais feia Então eu optei por essa cor, tá? Mas são várias cores A vermelha é a mais tradicional, aparentemente E tem de diversos tamanhos também São dois tamanhos principais Esse tamanho que é o de 350ml E tem um tamanho de 500ml Ela é bem maior Elas são feitas para encaixarem no carro, né? Diz que é compatível com todos os espaços de porta-copos É... E... Tem também com dois tipos de fecho Eu comprei com esse fecho que Aparentou que era mais Mais resistente Ele... Nesse tipo de fecho Ele falava especificamente sobre Ser anti-vazamento Tem uma outra forma de fecho Que é o fecho mais tradicional Que é o que abre por cima Que ele não entrava no mérito De ser anti-vazamento ou não Então eu achei que essa era mais... Provavelmente mais confiável E quanto custa, né? Quanto custa? Eu... Essa caneca que eu paguei São 30 dólares, tá? A de tamanho maior Custa 35 dólares E a despesa de envio Pro Brasil Custou 10 dólares, tá? Ela saiu por 40 dólares É... Saiu dos Estados Unidos Chegou em casa Ela não veio tributada Não foi tributada Na Receita Federal Brasileira Porque ela tem um custo Inferior a 50 dólares Alguém me disse que O custo de tributação Aumentou o limite De 50 para 100 dólares Mas eu não tinha essa certeza Então eu optei por fazer Uma compra que não ultrapassasse Os 50 dólares, né? Deu 40 dólares Foi entregue e chegou bem rápido Ela chegou em menos de 10 dias Aqui em casa De eu ter feito a compra Para ela ter chegado No meu apartamento, tá? Ela veio pela DHL Foi entregue aos Correios Dos Correios Passou pela fiscalização aduaneira E foi entregue pelos Correios Aqui em casa, tá? Foi bastante rápido mesmo Pro padrão Desse tipo de entrega internacional No Brasil, né? Então é isso Se houver algum tipo de demanda Eu faço uma revisão posteriormente Ah, eu não falei uma coisa Que também parece que é interessante Ele diz que Ele conserva os líquidos De temperatura quente Por pelo menos 4 horas, né? E os líquidos com temperatura gelada Por 24 horas Quando conservados Com a tampa fechada Aqui dentro, né? Então, tem isso também É um objeto Para a revisão posterior, né? Ver se esse tempo todo Ele é verdadeiro, né? Se realmente fica tanto tempo Ou se é lorota Eu tô com uma impressão muito boa, viu? Tô com uma impressão muito boa Eu já tive algumas dessas canecas E nenhuma foi tão segura Contra vazamentos Então, isso me deixou bem esperançoso De que seja um produto Um produto honesto Nesse sentido, né? E outra coisa que é interessante É o fato de a caneca Ter essa garantia Para toda a vida, né? Ou você tá satisfeito Ou eles devolvem o seu dinheiro, né? E tem essa característica aqui De ser uma caneca à prova de queda, né? Isso aqui é um... Querendo ou não, você pode mostrar Para todos os seus amigos Eles vão achar legal de alguma forma, né? Então, com mais Um grande abraço E boa noite